Oi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar Catucando um gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Deu peu pra tocar faz barulho Se eu te botar faz barulho, moleque Se eu empurrar faz barulho Se eu pra tocar faz barulho Vai empinando a porrada, cheirando, entrando gostoso, entrando escuro Vai empinando a porrada, cheirando, entrando gostoso, entrando escuro É mais uma do homem É Jota C no peixe Jota toca fuma pão Vai, 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 vai É Jota C no peixe Foi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca pra sentar A perna dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar Coto cor não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Deu catucar mais barulho Se eu te botar faz barulho mulher Se eu empurrar mais barulho Se eu caducar faz barulho Vai empinando a porrada, cheirando, entrando gostoso, entrando escuro Imaginando a porrada, será que vai gerando o sonho que tem que ir nos cruz? Esse é o DJ F7 É mais uma doa, amém É J-Z-Nupit É J-Z-Z-Nupit É J-Z-Z-F-Nupit Nupit